Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o quê? Aniversário de um ano da TomTom, que era um tema que eu já tava querendo vir falar com vocês, porque já começamos a organizar algumas coisinhas. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? E hoje estou indo ver algumas coisas também. E ao decorrer eu vou falando pra vocês o tema, né? Algumas coisas que já organizamos, como pretendo fazer. Então hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como está sendo a sua organização pro um aninho da TomTom. Para tudo, antes de começar a assistir esse vídeo, eu preciso muito hoje dar uma dica pra vocês. Uma dica mesmo de canal, sabe? Que eu tô assistindo recentemente, tô gostando muito. Que é o canal da Família Diferente, que é apresentado pela Kelly. Ela posta vídeo toda semana pra vocês lá. E o mais interessante e legal de tudo, gente, é que assistindo o vídeo dela, eu sinto uma paz muito grande. Ela tem uma leveza muito grande, no jeito que ela fala. Ela é muito simpática, muito carismática. E eu quero indicar pra vocês o canal dela aqui, porque eu tenho certeza que vocês também vão gostar assim como eu, tá bom? É, como eu falei, né? Ela fala sobre a rotina dela. Ela mostra o dia a dia dela como mãe, dona de casa, né? Esposa. Então ela tá sempre postando vídeo pra vocês lá. E é o que eu tô falando pra vocês. Ela transmite uma leveza, sabe? O jeito que ela fala. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Só vão lá no canal dela, conheçam. Se inscrevam no canal e conheçam a família dela. Assista os vídeos que vocês vão saber do que eu tô falando, sabe? Se vocês puderem, comentem no último vídeo que vieram através de mim. Que eu vou ir lá agradecer um por um quem for lá se inscrever no canal dela. Porque ela tá começando agora, então ela precisa desse apoio, tá? Ó, e antes de começar aqui, mostrar as coisas pra vocês, já se inscrevam no canal aí. E ativem as notificações pra ver se o YouTube notifica vocês dos vídeos pra que vocês não percam, tá? Então, como eu estava falando, já começamos a organizar algumas coisas do aniversário da Tontont de um ano. Ai, gente, tô muito ansiosa. Não vai ser aquela festona, sabe? Não vou convidar muitas pessoas pra respeitar o momento que a gente tá vivendo, né? Enfim, até porque também não conhecemos muitas pessoas por aqui, não. Vai vir minha mãe, minha irmã, né? Meu pessoal lá da minha cidade, Maricá. Mas ao todo não vão ser muitas pessoas. Eu já tô começando, porque eu quero muito eu fazer algumas coisas. De personalizado, de mesa. Então eu já tô indo no shopping hoje, na Caçula, porque ela vende muita coisa do tipo. Pra eu comprar já algumas coisinhas pra eu ir fazendo aos poucos, sabe? Em casa. E não vai ser só isso que eu vou comprar, né? Eu vou comprar muito mais coisas, mas hoje eu vou comprar algumas delas. E daí, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ir mostrando a vocês também. Mas eu já fechei algumas coisas, como doces, né? Locações, né? Que são as mesas do bolo. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. Eu mostro pra vocês, vou deixar passando pra vocês como vai ser. E o tema? Gente, o tema vai ser Jardim Encantado da Antônia. Então vai ficar a coisa mais linda. Eu tô cheia de ideias. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, então assistam até o final. Que no final eu vou mostrar print de algumas coisas que eu já peguei de ideia, de inspiração. E é até bom pra vocês também, se vocês forem fazer o mesmo tema, ter uma inspiração também. E, gente, vai ficar a coisa mais linda. Então agora eu tô indo no shopping pra ver se eu compro o que eu quero comprar pra começar a fazer algumas coisas. E deixa o seu like aí. Já deixou o seu like? Já pausou aí um pouquinho? Deixa o seu like rapidinho, não custa nada. É bem rapidinho mesmo pra ajudar a gente, tá bom? E deixa o seu like rapidinho. Ó, aqui tem algumas cartulinas já assim, né? Aí eu vou ver se eu acho as cores que eu quero. Que são umas cores mais fraquinhas, rosinha, branco, amarelinho, né? Pra eu ir montando algumas coisas. Ó, eu encontrei a sacolinha aqui do jeito que eu queria, sabe? Tem, olha esses negocinho, vai ficar lindo na mesa, mas eu não vou comprar esses aqui agora não. Tem essas florzinhas também que eu vou colocar dentro de algumas coisinhas, né? Enfim, tô olhando aqui algumas coisas que vão ficar legais. Tem um que eu vou fazer, gente, que é justamente esses negocinho assim. Só que não é assim que eu quero transparente. Ele é assim, ó, peraí. Assim, tipo assim. E é uma gracinha, gente. Vou deixar aqui o que eu quero fazer pra vocês terem uma noção. É bem legal. Aqui, ó, seria esse aqui. Desse tamanho estaria ótimo. Ó, tá vendo? Fofura, né? Olha, comprei algumas coisinhas aqui. Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E lá em casa também vou mostrar pra vocês as coisas que eu quero fazer, né? Que eu tô me inspirando. As lembrancinhas. E vou mostrar pra vocês como vai ficar a... Qual foi a locação que eu escolhi pra fazer o painel, essas coisas. Como vai vir poucas pessoas, eu tô fazendo pouquinhas lembrancinhas. Mas eu tô fazendo várias, tipo... Vamos supor, eu tô fazendo vários modelos. Mas de cada modelo eu tô fazendo só 10, entendeu? É... Não tô fazendo muitas. É... Eu tô fazendo mais pra deixar a mesa bonitinha, assim, né? Mas vai ter pras pessoas pegarem, óbvio. Mas não vai ter como, tipo, todas as pessoas pegarem uma lembrancinha de casa. Porque senão ia ser muita coisa também. Porque eu vou fazer várias lembrancinhas. E daí é isso. Aí eu quero fazer umas eu vou fazer mesmo. Outras que vai fazer vai ser... É... A pessoa que vai me enviar... Uma lembrancinha que vai ser uma necessaire. Linda! Aí vai tá lá, né? Um aninho da Tom Tom. Vai ser a coisa mais da Antônia, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei e quais são as minhas intenções que eu pretendo fazer. Essa cartolina eu já comprei branco e amarelo, mas tem que comprar a rosa, a rosinha dessa cor aqui. Esse aqui, gente, eu acabei comprando. Esse aqui mesmo, de bolinha. Porque eu achei tão fofinho. Aí eu não vou botar nada. Eu só vou fazer umas tags que eu vou colocar nessas lembrancinhas. Eu vou fazer tag da Antônia, um aninho, né? Obrigado pela presença, é fazer umas tags e vou mandar fazer adesivos também, né? Personalizado pra eu botar... É... Que eu vou fazer tubete, enfim. Vou fazer várias outras coisas. Esse daqui é só pra mim ir já fazendo pra não... Quando chegar em cima da hora eu não ter mil coisas pra fazer, né? É aqui, gente, ó. Vai ficar a coisa mais linda. Porque isso aqui são os saquinhos. Aí eu comprei essa rosinha aqui. Que eu vou... Comprei cola quente também, ó. Que eu vou colar aqui. Aí vai ficar... Vou colocar algumas assim. Umas três em cada sacolinha. Aí vai ficar tão fofinho, sabe? Vai ficar o tema. Vai ficar muito bonitinho. Aí aqui eu coloco... Vou ver ainda o que eu vou colocar dentro desses saquinhos, entendeu? Mas enfim, né? Aqui eu vou colocar chocolate. Um monte de coisinha bem legal. E vai ter outras lembrancinhas também. Vai ter a necessaire, como eu falei pra vocês. Eu vou fazer tubete. Enfim, várias coisas. Então vai ser bem interessante. E na necessairezinha eu tô pensando em colocar pastinha de dente e escovinha. Vai ficar muito legal, né? Que eu vou dar pras criancinhas. Então é incentivando a escovar o dente. Bem maneiro, né? Essa sacolinha, a minha inspiração foi essa aqui que eu vou estar deixando aqui pra vocês ver também. Só que eu vou deixar ela assim mesmo. Não vou fazer essa florzinha na frente. Enfim, vou deixar assim que ela vai ficar uma gracinha em cima da mesa. E aí, gente? É cola quente, né? Pra mim colar. Eu já tenho a pistola aqui da cola quente. E tem que comprar ainda muita coisa, pessoal. Muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso no final de tudo falar quanto eu gastei com o aniversário. Eu acho isso bem interessante. Porque eu não pretendo fazer uma festa muito grande. Mas eu vou fazer... Eu quero deixar a festa linda. Eu quero deixar muito fofinho, muito lindo. Inclusive, a alocação que eu vou alugar, que no caso, né? Eu já consegui muitos parceiros pro aniversário da TomTom. E isso é bem interessante. Porque são pessoas que vão fazer parte desse dia especial conosco. E eu vou estar divulgando o trabalho dessas pessoas. Pessoas de Volta Redonda vão conhecer. Quando quiser fazer o aniversário de um ano. Vai saber, entendeu? Mas tudo isso eu vou colocar no orçamento. O valor, tá? Eu vou colocar no orçamento pra vocês saberem Quanto deu no total, tá bom? A alocação que eu escolhi é essa aqui. Vou estar deixando a foto aparecendo aí pra vocês. Eu achei ela linda. E é assim que eu quero fazer, sabe? De palette, né? Coisa básica. Não vou querer aquela coisa de toalha, de mesa. Nada disso. Eu quero tudo muito minimalista, mas fofo ao mesmo tempo. O que eu tinha falado pra vocês que eu queria muito fazer do algodão É essa inspiração aí, ó. Vou deixar passando pra vocês. Eu achei lindo demais. Eu achei no Pinterest. Todas essas decorações eu achei no Pinterest. E achei muito legal. Se eu quero adiantar o máximo de coisa que eu puder adiantar, Eu quero adiantar. Vou avisar a vocês que quem quiser participar do aniversário da Antônia, Que queira fazer uma parceria, Vocês me falem também. Me chamem no direct do meu Instagram. O link eu deixo na descrição desse vídeo. Eu pretendo também comprar um vestido pra ela vir com nágua. Um vestido bem lindo, rodado. Vou deixar a foto aí também que eu tô vendo de inspiração. Inclusive, quem souber aqui em Volta Redonda, Que vendo esse vestido, ou alguém que faça, Me mandem mensagem aí. Falem comigo. Porque eu estou procurando já. Ela vai ficar a coisa mais linda desse mundo, gente. Vai ficar muito fofinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do aniversário da Antônia. Gente, um beijão. E fiquem acompanhando o canal, Porque eu vou estar sempre postando atualizações sobre o aniversário, tá bom? Qualquer coisa nova que eu fechar, Qualquer... Vamos dizer, fechei alguma coisa. Eu vou estar sempre atualizando nos vídeos, Pra vocês saberem, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo valor aqui pra vocês também. Então é isso. Um beijão. Ah, e outra. Conforme eu for fazendo essas librancinhas, Eu vou filmando pra vocês também, tá? Pode deixar. Agora eu vou ver a dona Antônia, que ela tá chorando. Um beijão. E até o próximo... Que isso? Tá quebrando a casa toda? Viu? Agora ela para, fez arte. Mas enfim, é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.